Eu tomei banho já, hoje é a Mariana aqui, ó. Tá tampando a câmera, assim, assim. Vai, fala. Oi. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Minha voz. Fala, amor. E a blusa é a preferida, amor. Olha. Olha. Vocês estão aparecendo no vídeo. Tá todo mundo aparecendo no vídeo dela lá. Fala, amor. Aí, eu vou mostrar a toalha pra vocês. Vai mostrar a toalha? Espera aí. Oxi. Fala essa toalha que eu tomei banho. A toalha que eu tomei. Vou até mostrar que é da corujinha. Ó, a corujinha. Vou mostrar a da corujinha. Pronto, é lindo, né? Hum. Aí, eu vou mostrar o casaco. Também? Também. Esse casaco é bem maior e ele fica durado. Ele fica durado, né? E aí, deixa eu mostrar a toalha pra você. Olha. Ó. Muito bem. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bom? Hoje é a Elói que tá gravando o vídeo. Oi. Aí, eu tô aqui na casa da minha avó. Eu tô aqui na casa da minha avó. Ela pediu. Eu ia botar outro vídeo hoje do dia de gravidez. Mas eu vou deixar pra botar só amanhã. Porque hoje eu vou botar só esse vloginho dela pra ficar registrado. Ela pediu tanto, tanto. Deixa eu gravar o vídeo, o vlog, mãe. Essa é a priminha dela, a Mariana. Fala, oi, gente. Oi, gente. Pronto, tá satisfeito porque gravou? Fala, oi, gente. Oi, gente. Ela falou que eu quero falar com as pessoas, mãe. Falou, pronto. Oi, gente. Que lindo. O que tal? Vai ver o quintal? Bora? Olha o quintal bem lindo. Como é especial. Deixa eu segurar pra tu, pra me gravar. Segura, tá? Olha que especial, gente. Que especial, gente. Adorei. Adorei vocês aqui. Peraí. Adorei vocês. Sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha pra cantar. Feche os olhinhos para... Sim, Jesus. Tchau. A gente cantou. Tchau.